Por dentro das transformações, oferecer saúde para todas as regiões é transformar a vida do cidadão para melhor. Isso está sendo feito por meio dos convênios com os consórcios intermunicipais de saúde. Eu acho muito bom que não precisa a gente se deslocar, né? Segurança é assunto sério. Somente este ano foram convocados 3.490 novos homens na segurança. 287 novas viaturas estarão nas ruas até o final do ano. Vem muita transformação por aí. Acompanhe Governo de Mato Grosso. Estado de Transformação. Olá, internauta. Estamos aqui para mais uma entrevista no RDTV. Hoje eu converso com o Defensor Público-Geral de Mato Grosso, Djalma Sabo Mendes Júnior. Olá, Defensor. Obrigada pela presença aqui no RDTV. Tudo bom, Thalita. É um prazer estar aqui com você. Djalma, me fala um pouquinho sobre esse seu terceiro mandato. Você esteve à frente da Defensoria alguns anos atrás. Em 2013, assumiu a vaga em meio imbróglio lá do ex-defensor-geral André Prieto e agora está no terceiro mandato. Qual foi o seu maior feito até então? Bom, em 2013 nós assumimos diante de um quadro realmente preocupante. Crítico. Isso, bastante. Com algumas incertezas do que nós iríamos encontrar. Mas estávamos imbuídos nesse propósito de mudar o que estava acontecendo. E nós então, em janeiro de 2013, assumimos aquele mandato com essa missão. Havia uma crise instalada na Defensoria Pública e a imagem da Defensoria Pública, ela inevitavelmente também ficou arranhada diante daqueles fatos. Mas nós então resolvemos enfrentar todos aqueles problemas. E foram dois anos, 2013 e 2014, foram dois anos muito difíceis para administrar. Porque nós tínhamos o problema da crise de imagem, que era ou não esse fato trouxe um abalo para a instituição, para os defensores públicos. Mas nós tínhamos também problemas de ordem orçamentária. Administrativas, financeiras. Exato. Então nós tínhamos um planejamento para aqueles dois anos, só que nesse cenário de incerteza, então nós não sabíamos se realmente iríamos conseguir implementar aquele planejamento que havíamos feito em 2012. Tem como você me dar um exemplo dessa herança que você recebeu quando assumiu? É, nós deparamos com muitas dívidas. O principal fator que nos limitou muito de avançar naquele primeiro ano foram as dívidas. Condraídas. Exato. Dívidas com o quê? Ora, nós tínhamos dívidas de toda sorte. Praticamente todos os contratos que a Defensoria Pública possuía, havia uma inadimplência. E nós tínhamos que priorizar, diante daquele orçamento limitado, priorizar o que era mais necessário para aquele momento. Então nós estávamos com telefones cortados, devendo aluguéis de imóveis, com risco de sofrermos uma ação de despejo, energia elétrica, internet sem funcionar. Quer dizer, isso eram, e são ferramentas imprescindíveis para o trabalho do defensor. Então nós tivemos que, logo de início já, buscar uma solução. Quer dizer, a solução era pagar essas dívidas que dependiam do funcionamento do órgão. E o restante nós fomos criando um calendário, um cronograma, chamamos esses fornecedores. Havia muitas empresas de serviços terceirizados. Então nós entramos em contato com todos eles e fizemos uma proposta, no sentido de nós quitarmos esses débitos. E isso foi o que aconteceu ao longo desses dois anos, 2013 e 2014. Em relação a reestabelecer a confiança dos defensores, no caso do ex-defensor André Preto, foram estabelecidas algumas medidas administrativas. Acredita que isso tenha garantido mais confiança ao defensor público de que a defensoria estava trabalhando em prol da categoria? Nós tínhamos um dever, claro, para com os defensores, mas principalmente com a sociedade. Que diante daquele avalanche de acontecimentos, esperava uma resposta. E isso nós também iniciamos, abrimos todos os procedimentos necessários, logicamente, com critérios, seguindo o devido processo legal, buscando realmente fatos que foram comprovados. Então nós também foi um ano que exigiu bastante da administração superior da defensoria pública, porque nós tínhamos também esse compromisso legal e moral para com a sociedade de mostrarmos o que realmente estava acontecendo. Então, porque a sociedade via pela imprensa, mas não tinha o conhecimento do que realmente havia acontecido. Então nós também tivemos essa missão e conseguimos, fizemos as apurações, abrimos os procedimentos que foram necessários naquele momento e que culminou com a demissão, inclusive, do ex-defensor público geral. Diante desse histórico, dessa experiência, a defensoria acabou criando uma lupa para prestar mais atenção nos processos administrativos que ali ocorrem, na questão da própria imagem. O que ficou de aprendizado dessa experiência? O aprendizado, ele é diário. E é claro que numa situação adversa, você tem que extrair muito mais esse aprendizado do que aquela rotina normal da administração. Então, mas o principal mesmo é que o gestor, você que está cuidando do dinheiro público, você tem que ter muita segurança e transparência, naturalmente, com os gastos. Mas dentro de um planejamento, muitas coisas do que for que aconteceram, que foram feitas de forma desarrasoada naquela administração, eu vejo como também uma falta de planejamento, de você ter um orçamento que é limitado, você tem um órgão que tem que prestar um serviço em quase todas as comarcas do Estado e que você tem que cuidar daquele recurso para não faltar. Então, o gasto tem que ser muito bem medido, principalmente quando você tem limitações orçamentárias. Então, esse aprendizado, eu digo, principalmente é no sentido de planejar melhor aquilo que você vai gastar com o dinheiro público e, claro, naturalmente, a questão da preocupação com o erário, que desvios de comportamento, isso é uma prática que realmente nós temos que rechaçar duramente. Então, temos os órgãos de controle hoje atuando firmemente nisso, acompanhando. Então, o gestor tem que vir com essa preocupação, de fazer realmente a coisa certa, impor o seu planejamento para o funcionamento do órgão, mas sem deixar de observar as regras, a responsabilidade fiscal que você tem que ter com o dinheiro público. Djalma, passado esse período de turbulência e de arrumar a casa nesses dois anos, você foi reconduzida ao cargo de defensor público geral. Daqui para frente, quais são as principais metas estabelecidas para garantir a defensoria cada vez mais atuante? A minha principal meta hoje, que já era também uma meta desde o primeiro mandato que eu assumi como defensor em 2009, é ver a defensoria pública funcionando em todas as comarcas do Estado. Essa não é uma realidade ainda. Ainda não, mas nós já enxergamos uma luz no fim do túnel. Isso foi também um desafio que nós enfrentamos em 2013, que nós tínhamos um concurso dentro do seu prazo de validade e haviam muitos candidatos aguardando a nomeação. E diante daquele cenário, como eu disse, de incerteza, nós queríamos aproveitar aqueles candidatos e com isso levar a defensoria pública para o interior, ampliar o número de defensorias nas comarcas. E foi realmente um esforço e conseguimos salvar aquele concurso. O ano passado, a última turma que empossamos foram 32 defensores públicos e com isso nós, como eu disse, salvamos aquele concurso. Mas, infelizmente, não conseguimos atingir a meta de ir para todas as comarcas. Hoje a defensorista é em quantas comarcas? Hoje nós temos 64 comarcas das 79 existentes com serviços da defensoria pública. Porém, muitas dessas comarcas nós trabalhamos com número, com déficit de defensores. Então, a gente precisa de um novo concurso público para, além de levar a defensoria para as 15 comarcas que ainda restam, reforçar outras que precisam de mais defensores. Nós tivemos, só este ano de 2015, seis defensores públicos deixaram a instituição, porque foram aprovados em outros concursos, em outros estados. Muitos voltaram para os seus estados de origem e isso também trouxe uma preocupação. Então, nós temos que já deflagrar um concurso público e já estamos já na iminência. Então, eu digo que o nosso principal objetivo hoje é fazer a defensoria presente em todo o estado de Mato Grosso. Você falou em concurso público, mas recentemente tivemos um para garantir o quadro funcional mesmo da defensoria. Foi um avanço garantido pela defensoria? Isso vai estabelecer um serviço melhor para a população? Isso também era algo que nós já perseguíamos, que era ter o primeiro quadro de servidores efetivos do órgão. Então, nós lançamos esse concurso ao final de 2014 e então conseguimos, hoje já é uma realidade. Então, esse concurso foi realizado e encerrou-se este ano, na metade do ano. Então, nós conseguimos já, já temos já os servidores efetivos já trabalhando no órgão. Então, quer dizer, isso já foi também uma página virada para a instituição. Todas as nomeações já foram feitas, ainda um quadro de cadastro de reserva. Como que está essa questão? Nós estamos ainda aguardando, já poderíamos ter nomeado todos. A minha intenção é no início do próximo ano já todas as vagas estarem preenchidas. O que hoje nos limita, principalmente aqui na capital, Thalita, é a estrutura física, que nós ainda estamos em uma situação aquém do que nós precisamos. Então, isso faz com que eu segure essas nomeações, porque eu não tenho a estrutura para que aquele servidor venha a trabalhar. Mas eu espero que, no início já do próximo ano, nós estamos com alguns projetos já em andamento, em termos de ampliação de sede, aumentar a estrutura, principalmente da nossa sede administrativa e, com isso, receber esses candidatos que estão aguardando a nomeação. Já que você falou em sede, a gente sabe que a Defensoria, além daquela estrutura do prédio, também tem um terreno ali próximo do Centro Político Administrativo. Como que estamos nessa transição? Vamos demorar para ver um novo prédio? Então, isso realmente é uma situação que precisamos, porém, dentro da nossa ordem de prioridade, ainda vai aguardar um pouco mais tempo. Temos sim o terreno lá no Centro Político, precisamos construir, mas isso implica em um orçamento considerável. Então, vamos aguardar, temos outras prioridades. Hoje, a maioria dos núcleos da Defensoria funcionam em sedes alugadas, mas, ainda assim, o custo é bem menor do que você manter, construir uma sede e manter uma sede própria. Mas, eu acredito que isso virá em breve, talvez isso não acontecerá na minha gestão, mas, para o próximo Defensor Público Geral, já é uma meta, um desafio a ser enfrentado. Há uma estimativa de quanto seria necessário para se construir essa nova sede? Olha, Thalita, nós, no ano passado, fizemos um projeto, um pré-projeto de uma sede para abrigar todas as defensorias da capital em um único prédio. Concentrado. Concentrado ali, próximo ao fórum da capital. E, uma estimativa ficou em torno de 10 milhões de reais. Construiríamos ali em torno de 60 gabinetes, ou seja, todos os núcleos de primeira instância iriam para aquele imóvel. Então, como eu disse, nós que temos um orçamento de custeio de pouco mais de 8 milhões de reais, então, para você construir um prédio de 10 milhões, então, realmente, é uma realidade que ainda está um pouco distante. Mas, nós temos que perseguir, assim como conquistamos outros avanços ao longo desses dois anos, que nós não imaginávamos que conseguiríamos, então, a questão da sede própria também, eu acredito que nós estamos caminhando para isso. Tá certo, Djalma, a gente vai encerrar essa primeira parte da entrevista e já a gente continua o nosso bate-papo, certo? Tudo bem. Tá certo, e você continue com a gente, acessando o portal RD News e o canal do RDTV no endereço rdnews.com.br barra RDTV, RDTV, TV Web todo dia.